A primeira vez que eu vi algo sobre a lei da atração foi o documentário O Segredo, já ouviu falar? Demais, eu vi, eu vejo o filme O Segredo, eu vi o filme O Segredo, né? Eu vi o filme O Segredo, o livro, o livro de Napoleão Rio Quem Pensa e Enriquece, eu vi tudo, cara. Depois daquilo ali, é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, porque eu comecei a entender o porquê das coisas. Por exemplo, a lei da atração, tudo tá acontecendo a todo momento. Você tá atraindo diversas situações, pessoas e coisas. Só que quando você entende a mecânica da parada, você enxerga com seus olhos essas coisas acontecendo. É igual hoje, pra gente estar aqui hoje, isso é um momento de coisas passadas que eu pensei e que eu visualizei. Foi o meu podcast, a gente tá com a meta de bater, inclusive, você deve se inscrever no canal, tá? A gente tá com a meta de bater um milhão de inscritos. Eu não falo que eu vou bater a meta, eu já agradeço pela meta, então eu vivo como já estivesse acontecendo aquilo. Já visualiza, já sente como se tivesse um milhão de inscritos e se comporta... Como se tivesse um milhão de inscritos. Como se tivesse um milhão de inscritos. Pra você ter ideia, isso aqui tudo. A cadeira que a gente tá sentado, a piscina aqui atrás, meus cachorros, os carros que eu dirijo. A casa onde eu moro, foi tudo visualizado antes. Muito tempo antes de tudo o que aconteceu. O legal disso, porque assim, o pessoal que não tá atendendo, a gente vai deixar o livro aqui embaixo, tá pra galera ver, tem um documentário também. Porque o cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Ele simplesmente vai executar o que tá passando somente. O subconsciente, ele grava coisas através de repetição. Então ele não sabe distinguir o que é real... E o que tá pra imaginação. E o que não é. Ele vai simplesmente executar. Então, o que você coloca na mente e repete aquilo com o sentimento, que o sentimento é a chave de tudo na lei da atração. É, se você sentir, igual você vê, é legal pra galera que tá visualizando. Se você quer uma casa, é você fechar o olho e sentir a de você entrando, aquele cheiro gostoso da casa. Aí você, como já sente que a casa já é sua, você começa a chorar de alegria, de felicidade. Se você tem uma visão, independente da sua situação, eu visualizava isso aqui desde quando eu morava lá na quebrada. E não tinha nenhum tostão furado no bolso. Mas quando eu visualizava, eu não visualizava na minha situação lá da quebrada. Tipo, nossa, essa casa aqui, olha o tamanho disso. Será que eu vou ter condição um dia de pagar? Não, eu enxergava realmente como se eu fosse um proprietário, estivesse morando na parada e vivenciando tudo. E eu me emocionava, cara. Chegava a ponto de meus olhos lacrimejar de tanta emoção que eu sentia. Arrepiava. Então você já tinha o sentimento de taquijaca. E a emoção foi a chave de tudo. Pra você ter ideia, antes da gente se mudar pra aqui, aqui pra essa casa, eu tinha acabado de comprar meu carro, meu primeiro carro, Veloster. Paguei 30 mil na época de entrada nele, financei 20 e fiquei com 5 mil de capital. Tava ganhando 6 mil no mercado digital por mês. Meti as caras. Não tinha nem tirado a habilitação ainda, pra você ter ideia. Doido pra caramba. Desabilitado. E dirigia, e postava ainda dirigindo, né? A primeira coisa que eu fiz, quando eu comprei aquele carro, foi falar pra Karen, amor, entre em contato com todos os corretores aqui de Alphaville e marca da gente visitar as casas que a gente pretende morar. Os padrões de casa que a gente pretende morar. A Karen entrou em contato com uns 20 corretores, só uma mulher deu atenção pra ela. O nome dessa corretora é Mônica. Mandar até um abraço pra ela aqui. E a Mônica deu atenção pra ela, marcou da gente visitar uma casa aqui em Alphaville. Na época eu cheguei na portaria e os caras, cadê a habilitação? Tem que entrar com habilitação, né? Não tinha, tinha acabado de pegar o carro. Eu olhei pra Karen e falei, amor, moço, eu tô sem minha habilitação aqui hoje? Só tô com o meu RG? Eu posso entrar com o RG na próxima vez que eu vim e eu trago habilitação? Não queria mentir, mano. E o cara falou, pô, não pode, mas dessa vez eu vou deixar. Mas na próxima você tem que estar habilitada. A gente entrou na casa, desceu do carro a corretora, Mônica. Nossa, como vocês são novos! A casa é pros seus pais? Eu falei, não, é pra gente mesmo. E cara, eu entrei naquela casa gigantesca, mansão, respirando, sabe? Passando a mão nos móveis, assim, me comportando como se realmente eu pertencesse àquele local. Aquele ambiente, àquele lugar. Não tava em choque. A casa tinha diversos cômodos, assim, eu falei, uhum, ok, beleza. Ganhava 6 mil na época, tinha uma dívida de 20 mil do carro, sem habilitação. Tava sem grana. E o aluguel daquela casa, na época, era de 11 mil e alguma coisa, sabe? E cara, pés no chão, postura. No final, quando a gente viu toda a casa, eu agradeci pra corretora e falei, olha, essa casa aqui a gente gostou bastante, só que tem muitos quartos. Então, não daria pra gente, porque só eu e a Karen. Se você encontrar uma casa nesse mesmo padrão, com menos quartos, pode entrar em contato comigo que eu vou vir ver. Moleque louco! Você é doido mesmo? Sai lá, velho. Depois que eu saí de lá, depois que eu vivenciei, eu já visualizava a coisa. Depois que eu vivenciei, nossa. Me deu ainda mais gás pra poder trabalhar e fazer o necessário pra morar aqui. Passou 12 meses, exatamente 12 meses. Aí você veio morar aqui? A gente entrou em contato com a mesma corretora, pra poder morar numa casa. Mônica! Aqui é uma família com a Mônica. E uma casa até melhor e mais cara do que aquela primeira que a gente viu. Não demorou. Se for abrir um ano, é um tempo curto. Tem certo, vai ganhar muito mais grana também, né, cara? Cara, muitas coisas... As coisas acontecem muito rápido na internet, sabe? Então, quando você sabe muito bem o que você quer alcançar e você não mede esforços pra poder fazer o necessário pra isso, não tem como você não ter uma evolução gigantesca. E aí E aí